Música E esquerda 4 com direita 4 menos E esquerda 4 menos Fecha fim Fecha fim E direita 4 mais com lomba 50 Vá Esquerda 4 mais 50 Direita 4 mais 50 à vista Direita 4 mais 50 à vista No arbusto e na placa Esquerda 3 Esquerda 3 30 Para direita 4 mais E lomba frente com 100 Agora Vá Esquerda 4 menos corta a lomba e a travar Para direita 3 Direita 3 logo esquerda 3 mais 3 mais Lomba frente 30 Lomba frente 30 Direita 3 mais corta na lomba Esquerda a fundo longa E fecha longa e fecha E direita 3 mais corta Abre e lomba Abre aqui e lomba 30 Esquerda 3 E direita 3 menos fica Direita 3 menos fica Para esquerda 3 mais corta E direita 4 corta 30 30 Direita 3 menos Corta longa e fecha em 2 Aqui e fecha em 2 Esquerda 4 longa e lomba e a esquerda 4 menos E a travar para direita 3 mais Bora 3 mais 30 Para direita 3 corta Direita 3 corta Para esquerda 3 mais Fecha na lomba 30 3 mais fecha na lomba Aqui Bora Para direita 4 mais corta na lomba 30 Bora Caralho Bora Direita 3 E lomba e a esquerda 3 corta Lomba e a esquerda 3 corta 20 A travar para esquerda 1 20 E no cruzamento Aqui Esquerda 3 mais 100 Para direita 3 mais corta Bora 30 E a travar para esquerda 1 20 E não corta Não corta Direita 3 mais corta 150 Vem Isso Lomba pela esquerda a travar para direita 3 Lomba pela esquerda a travar para direita 3 Para esquerda direita 3 Esquerda direita 3 Para esquerda a fundo Vem em cima Para esquerda a fundo Longa fecha em 4 E fecha em 4 Para direita a fundo corta Saia à vista Direita a fundo corta Saia à vista Lomba para direita 3 mais Aqui Lomba para direita 3 mais E esquerda 3 3 mais Esquerda 3 E esquerda 3 E direita a 4 mais corta E atenção Esquerda 2 fecha Esquerda 2 fecha Logo direita 2 mais Na lomba fecha Logo direita 2 mais na lomba E 50 Bora Esquerda 4 Está explodido comigo Bora Esquerda 4 Esquerda 2 Com atenção 30 Para direita 3 menos Vamos agora Esquerda a fundo Para esquerda 3 corta Esquerda 3 corta 30 Para esquerda 3 mais Aqui E direita 3 tarde 3 mais E direita 3 tarde Esquerda 3 mais longa Isso mesmo Esquerda 3 longa E direita 4 corta tudo Direita 4 corta tudo E direita 4 mais 2 vezes E direita 4 mais 2 vezes Esquerda 3 corta E lomba para direita 4 mais Lomba para direita 4 mais E atenção Travendo 2 para direita 1 Isso mesmo Vamos agora Isso mesmo Lindo 50 Direita 4 mais Corta Aqui Direita 4 mais corta 30 Esquerda 4 corta tudo E fica Aqui Corta tudo E fica E lomba para direita 4 fecha Agora Direita 4 fecha E lomba Esquerda a fundo 2 vezes Lomba esquerda a fundo 2 vezes 1 E 2 Lomba sobre esquerda a fundo longa Lomba sobre esquerda a fundo longa Bora E direita 4 menos corta 100 E direita 4 mais corta Aqui Direita 4 mais corta E lomba a travar para esquerda 3 Trava na lomba para esquerda 3 Isso E esquerda a fundo Esquerda a fundo E lomba em direita 4 Lomba em direita 4 E esquerda a 4 corta Bora Esquerda a 4 corta A tarde para direita 4 menos corta É lomba E direita 3 mais corta Aqui Direita 3 mais corta Aqui Lomba a esquerda 4 longa Isso Lomba a esquerda 4 longa Logo direita 3 mais corta Ora Direita 3 mais corta E esquerda 3 mais Fecha e não corta Fecha e não corta Isso E lomba para direita 3 Lomba para direita 3 Para esquerda 3 mais corta Na lomba e nas placas 3 mais Corta na lomba E nas placas E logo aqui E lege Direita 3 mais corta Isso Direita 3 mais corta Para lomba frente A travar para esquerda 3 menos Lomba frente a travar Para esquerda 3 menos Aqui Lá em baixo E direita 3 menos 30 Direita 3 menos 30 Esquerda 3 corta É lomba Isso Esquerda 3 corta É lomba E direita 3 mais Não corta E lomba frente 30 Esquerda 4 corta Para direita 4 corta 30 Direita 4 corta 30 Direita 3 mais Quarto e tarde Quarto e tarde Esquerda 3 longa Esquerda 3 longa Isso E direita 3 mais Esquerda 3 corta 3 mais Esquerda 3 corta 50 Aqui 50 Direita 4 menos Não corta 30 4 menos Não corta 30 Tive de travar Na lomba Para direita 3 menos Não corta Aqui Não corta Sai para esquerda 4 E passa a 3 na lomba Pela direita Passa a 3 na lomba Direita 4 menos E lomba 30 A vista E extenção esquerda 2 Aqui Extenção esquerda 2 No cruzamento 30 Agora Para esquerda 4 30 Esquerda 3 mais Corta Esquerda 3 mais Corta Para direita 3 tarde 3 mais Para direita 3 tarde Abre e fecha 3 mais Aqui Abre Para 3 mais Lomba em esquerda 4 Peixe Lomba em esquerda 4 Peixe A direita 3 Direita 3 30 Vamos agora A capoeira Lomba em esquerda 3 Menos longa Lomba em esquerda 3 Menos longa 30 3 menos longa 30 Direita 3 corta Para Abre e fecha 3 menos Treito 3 menos corta Abre e fecha 3 menos treito Aqui E lomba em esquerda 3 mais Lomba em esquerda 3 mais 50 Para a lomba pela direita 50 Lomba pela direita 50 Vamos agora Esquerda 3 Fecha na árvore Esquerda 3 Fecha na árvore Esquerda a fundo Fecha aqui Esquerda a fundo 20 Esquerda 4 menos Travando a lomba Esquerda 4 menos Travando a lomba Direita 3 menos Corta 50 Corta 50 Atenção Esquerda 2 menos E a lomba Esquerda 2 menos E a lomba Atenção Para a direita 3 menos Não corta Direita 3 menos Não corta Para a esquerda 3 mais Não corta Para a esquerda 3 mais E a atenção Direita 1 20 Direita 1 20 Vamos agora Olha Esquerda 2 é lomba 20 Isso lá para baixo Esquerda 4 mais longa Para lá para baixo Salto esperecei E trava E trava Atenção diretamente 3 menos Para a esquerda Direita 2 Aqui 3 menos Para a direita 2 Muita atenção 150 Aí 150 Isso mesmo Esquerda 4 menos Corta para 100 4 menos Corta para 100 Para a esquerda a fundo Vamos agora Esquerda a fundo 50 Para a direita 3 mais Corta tarde Direita 3 mais Corta tarde Para a esquerda 3 Passa a 2 Corta a 3 Esquerda 3 Passa a 2 Ali Passa a 2 Para a direita 3 mais 30 Direita 3 mais 30 Para a direita 2 Logo Esquerda 3 menos Fecha tarde Direita logo Esquerda 3 menos Fecha tarde 50 Fecha tarde Aqui E Atenção Esquerda 3 Devagar na água Esquerda 3 Devagar na água Devagar Esquerda 3 menos E direita 3 menos E direita 2 na casa 3 menos Atenção E direita 2 na casa Caralho No corte Esqueci 50 Lá uma Direita 3 mais Lá uma Direita 3 mais E tarde Esquerda 3 mais Fecha Fecha Lá uma Direita 3 mais Lá uma Direita 3 mais Esquerda 2 tarde Esquerda 2 tarde 30 É tarde 30 Para a direita 4 Direita 4 Esquerda 4 corta Esquerda 4 corta E direita 4 menos Corta nas casas Direita 4 menos Corta nas casas E lá uma Direita 3 Lá uma Direita 3 E esquerda Direita 3 mais Esquerda Direita 3 mais E atenção Lá em cima Esquerda 1 VT Aqui Lá para dentro Lá para dentro Isso Vai E direita 3 mais E direita 3 mais Costa tarde Logo Esquerda 2 Aqui logo Esquerda 2 Esquerda 2 34 mais Aqui Direita 4 mais Corta tudo 20 Para Lomba Esquerda a fundo Lomba Esquerda a fundo E vai Para a direita Esquerda a fundo Estes Eu edge Tree Tem Tanta Ex時間 Tranquil Tanta elo Merso I'll follow you